A espera do Dia Mundial do Consumidor, nós estamos analisando aqui as relações de consumo, os direitos, os deveres do consumidor. Nós estamos recebendo o presidente do Fórum de Defesa do Consumidor, a doutora Alcebides Santini, a Mariana Baile, que a gente já tinha se despedido, mas ficou um assunto tão bom agora no intervalo, né, do Sandini? Nós pedimos que a Mariana continue aqui com a gente, pra gente continuar falando, o Mariana está repercutindo até nas redes, assim, né, a questão, a tua participação aqui e a importância que se tem por uma mudança de comportamento nesse sentido, né, da relação do consumidor e o comércio em geral e os fornecedores, como você fala. É, o que eu estava dizendo pra Mariana é importante, eu acho que a gente, pra fazer acontecer, eu tenho um estilo próprio, né, acho que é criar parceria ganha-ganha. O que é criar parceria ganha-ganha? É criar, é chamar todos os atores do segmento, o caso aqui de mobilidade. Acessibilidade. É, acessibilidade, enfim, chamar todos, principalmente órgãos públicos, que tem o poder de fiscalizar e cumprir a lei, né, e os estabelecimentos comerciais, aí tu tem o Sindiloja, tu tem o CDL de Porto Alegre, tu tem a Federação do CDL, tu tem a Associação Gaúcha do Varejo, chama todos os atores, o diagnóstico está aí posto, tem leis pra ser cumprida, não cumpre. É um segmento que representa 20% dos consumidores do Rio Grande do Sul, então é um segmento que tem um poder econômico fantástico. Por que não dar um tratamento digno a essas pessoas que já têm limitações, né, e que são clientes potenciais como qualquer outro normal? Com certeza, e acabaria movimentando toda a economia, né, que é um público que acaba sendo desconsiderado muitas vezes por empresários, né. É, e pode ser a salvação até do próprio negócio, né. Então, eu digo o seguinte, que o fornecedor que saiba respeitar o consumidor e tratá-lo como aliado do negócio, ele tem que ter, e hoje seria um grande diferencial competitivo. Em São Paulo já está sendo comum, nós temos um caso aqui muito simples, se tu comprar um produto e tem um defeito, e não é um produto essencial, a recomendação do Código de Defesa do Consumidor é que tu leve pra assistência técnica. Os fornecedores têm responsabilidade solidária pra suprir o problema em 30 dias. O que que eu faria se eu fosse fornecedor de venda de produtos? Eu trocaria o produto imediatamente. Por quê? Porque eu ia negociar com o meu fornecedor lá, a indústria, que não interessa se o produto tem um vício ou tem um defeito. E não interessa se o produto, digamos assim, é essencial ou não essencial. Eu suprenderia o meu aliado do negócio com o consumidor. Tem problema? Deixa aqui e pega um novo. Por que essa postura ele não faz? Chegou uma pergunta que eu quero passar pro senhor, é o Pedro, da cidade de Capitão, do município de Capitão, e ele pergunta assim pro senhor, se tem um aparelho que está dentro da garantia, mas leva pra arrumar numa assistência técnica que não é autorizada, ele perde a garantia? Em tese, sim. Ele pode até discutir, viu Pedro? Isso é importante. Ele pode até depois discutir isso aí. Agora, se a assistência técnica não está no município, aí talvez é a pergunta também do Pedro, e tem uma outra que não está credenciada pela indústria como assistência técnica recomendada, ele pode justificar. Ele pode, primeiro, contato. Ele tem que justificar isso ao estabelecimento comercial, que é responsável solidariamente, e a indústria, dizendo, olha, não tenho assistência técnica, não posso ter custo, não é obrigação dele custear o envio do produto pra assistência técnica. Então, recomenda que ele faça isso. Caso ele tem pressa e o produto, enfim, recomenda e tem uma assistência do outro lado, ele pode pegar três orçamentos, mandar fazer e depois cobrar o valor, porque essa assistência técnica não vai fazer de graça, ela vai cobrar. E aí ele pode, depois, discutir essa cobrança da assistência técnica junto ao estabelecimento comercial, ou junto à indústria, ou junto aos dois. Certo. O senhor falou no começo do programa, né, a gente estava falando da questão da ONU, que instituiu o Dia do Consumidor, e o senhor falava um pouquinho antes, que foi baseado até lá nos anos 60, um discurso do presidente John Kennedy. Isso, que era senador. Mas o senhor disse também que o nosso código de consumidor é o melhor do mundo. Se tudo começou lá, se no país que tem, assim, todas as honras de um consumismo, no que que o nosso, assim, por que que o nosso é tão bom, esse nosso código de consumidor é tão bom? E aí a comissão do Senado, da Câmara e os doutos conhecedores do direito, aí Cláudia Lima Marques, Cláudio Bonato, aqui no Rio Grande do Sul, né, tem uma gama de autores desse código, o próprio Fogaça, que na época fazia parte da Comissão de Defesa do Consumidor no Senado, eles se inspiraram nessas leis mais modernas de defesa e proteção do consumidor que existiam no mundo e aprimoraram dentro da cultura e dentro do contexto brasileiro. Então, hoje, a nossa legislação de proteção e defesa do consumidor, que é o CDC, que completou 23 anos, ele é considerado praticamente o melhor do mundo. E agora, recentemente, o Senado brasileiro, a questão de dois anos atrás, concluir o ano passado, criou uma comissão de notáveis para fazer uma adaptação e uma melhoria e um avanço no Código de Defesa do Consumidor. Que está em discussão? Sem perda. E aí ingressou praticamente dois assuntos primordiais, que não contemplava a lei, que é a relação de compra e venda no comércio eletrônico. No comércio eletrônico, é um capítulo à parte, eu não vou nem entrar. E uma outra preocupação, que isso é importantíssimo, que é o superendividamento. Onde o estabelecimento financeiro, hoje, será corresponsável se ele der empréstimo a uma pessoa física que não tenha saúde financeira de cumprir esse financiamento. Olha que interessante. Então, isso é importante, porque se ele liberar um dinheiro fácil a juros abusivos, normalmente isso que acontece, ele, perante a lei, vai ter que responder. E ele que vai ser penalizado. Então, e o superendividamento é uma preocupação, hoje, muito grande no Brasil, porque nós não temos uma cultura de poupar. E eu digo de forma muito tranquila, consumidor e consumidora só tem poder de negociação, de barganha com o fornecedor, quando ele compra a vista. Bem rapidinho, a Mariana queria fazer uma pergunta, Mari. Eu queria perguntar se passa pela educação também financeira, desde cedo, desde a infância, digamos. Eu vou dizer o seguinte, hoje, a grande sustentação da estrutura de valores de educação está na família. Como família está um pouquinho perdida aí no espaço, mas é importante, eu tenho um neto, por exemplo, o Gustavo, dois anos e meio, ele, por exemplo, já sabe escolher. Por exemplo, eu quero ir na escolinha com a Rindai do vovô. Ele não quer com a Renault do papai, ele quer ir com... Quer dizer, isto é a mídia que acaba fazendo uma influência... Mas aí é o outro lado, né? É o consumismo. É o consumismo. E aí a educação tem que começar a pensar no mundo que nós queremos. Nós temos que ser consumidores responsáveis. Só compro aquilo que realmente é necessário. Isso é para se pensar no dia do consumidor, então... Isso é uma mudança radical. Isso é uma mudança que temos que pensar, entre outras questões que nós foram colocadas aqui... Não compra para o modismo. Faz três perguntas básicas antes de comprar qualquer produto ou serviço. Esse produto ou serviço é essencial? É. Ele tem que ser adquirido agora? Tem. Eu tenho dinheiro para pagar a vista? Tenho. Então compro. Só assim? Caso contrário, não compro. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada pela vinda hoje aqui. Mariana, valeu. Muito obrigada por participar aqui com a gente, continuar aqui com a gente, né? Nesse segundo bloco. E obrigada a você pela sua audiência. Nós voltamos na segunda-feira, às sete horas da noite, aqui em Ponto Sempre ao Vivo. Tem repeteco nesse sábado, então. Uma boa noite. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto